Fala aí, pessoal. Vamos falar aqui agora sobre uma estrutura enxuta que você pode usar, que você deve usar, tá? Pra que você não fique precisando, achando que tem que fazer tanta coisa na internet pra ter resultado. Eu vou te falar aqui, basicamente, principalmente, o que é que os maiores players no mercado utilizam, o que é que eu uso aqui no meu negócio, o que é que a gente usa aqui e o que é que dá mais resultado, tá? É uma estrutura bem enxuta, tá? E que você pode aplicar se você for afiliado, se você for produtor digital ou se você tem um negócio físico que agora tá entrando no online também. Tá? E tenho certeza que depois que você construir isso, você pode tocar aquilo muito mais tranquilamente. Lógico que, talvez, pro teu negócio inteiro, precise de mais pessoas pra fazer tudo isso funcionar. Mas isso aqui vai ser uma estrutura completa que você vai precisar e é a que mais dá resultado hoje, tá? O foco hoje é o resultado, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês pra gente falar sobre isso rapidamente. Pra que você entenda, beleza? Bom, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ok. Bom, que estrutura lucrativa é essa que eu falo, né? Que estrutura simples, enxuta e prata que a gente utiliza hoje, né? Primeiro, você precisa ter um site, porque lá dentro do teu site é onde tu vai poder instalar página de captura, página de venda e página de evento também. Caso você queira fazer um lançamento, por exemplo, né? Tem muita gente que faz só no Instagram, não faz só no YouTube, mas a vantagem de você fazer dentro do teu site, né? Dentro do teu ambiente, você criar uma página ali pra transmitir lá de dentro, é que você consegue marcar com o pixel do Facebook, com a tag do Google, todo mundo que entra ali. E aí, depois, você consegue fazer remarketing pra essas pessoas, por exemplo, que participaram do teu evento, do teu lançamento, né? Mas não fecharam naquele momento, você consegue marcar todas elas e fazer remarketing. Então, eu acho muito importante, sim, você fazer, por exemplo, o teu lançamento dentro do teu próprio site, tá? Não sei se você já tinha pensado nisso, mas vale muito a pena, tá? A gente já utilizou aqui e é excelente. Então, páginas de captura, páginas de vendas e páginas do evento se você for fazer um lançamento. Blog, num site, se você quiser, você até pode investir também, mas é algo que dá ainda resultado no médio e longo prazo, mas eu, sinceramente, acredito que é algo que você gasta muita energia pra ter pouco resultado e no médio e longo prazo, né? Se você quer ganhar dinheiro de verdade, escalável, múltiplos seis, cinco, seis dígitos aí, que é o que a gente tá trabalhando também pra alcançar aqui agora, né? Pô, não faz o menor sentido você gastar muito tempo e energia com algo que dá pouco resultado e a muito médio e longo prazo, né? Sem contar que cada vez mais agora as pessoas estão consumindo conteúdo em vídeo, né? Mais em vídeo, né? Cada vez menos em texto. Então, isso é importante. Você pode olhar aí que você não vai ver nenhum grande nome do mercado aí que gasta energia com o blog, por exemplo. Eles usam o site basicamente pra essas três coisas aqui, tá? Vamos lá. O que a gente vai utilizar também, que eu recomendo pra você ter na sua estrutura, né? Que precisa, né? São vários pilares, são quatro pilares, né? E-mail, atualistas, né? Criar listas, né? Listas de prospectos, gente, é poderoso, porque você tem uma base ali totalmente interessada por aquilo que você fala, né? Então, você pode criar ali a tua lista de e-mail, de WhatsApp, de Telegram ou em outro local que você quiser. Lógico que quanto mais lista você fizer, vai acabar ficando mais sobrecarregado, né? A menos que você tenha outras pessoas pra cuidar disso. Mas eu recomendo você cuidar dessas três aqui, ó. E construindo uma lista de e-mail através de páginas de captura, através depois das tuas redes sociais que a gente vai falar, né? Você pode fazer anúncio pra isso também, pra construir tua lista de e-mail, tua lista de WhatsApp, tua lista de Telegram. E ali você vai criando um relacionamento, né? Pra depois fazer as tuas ofertas, né? Ou de vendas ali de produtos que você vende no perpétuo, de forma contínua, né? De vez ou outra, você fazer uma oferta exclusiva pra aquele pessoal que tá na tua lista. Ou então, até mesmo pra você fazer um lançamento, né? Quando quiser esse pessoal aqui pra participar, fazer uma oferta exclusiva pra eles, tá? Então, a lista lá, você deve ter sim, isso aqui é algo que você vai levar pra tua vida. Tudo que a gente tá falando aqui é algo que você vai levar pra vida, tá? Você começa a construir uma lista hoje, mas imagina o tamanho dela. Aqui há um, dois, três, quatro, cinco anos, né? É algo que vai tá sempre crescendo se você continuar sempre investindo nisso. O outro pilar que é uma estrutura que eu quero falar hoje pra você é anúncio pago. Não existe mais que trabalhar só com orgânico na internet, né? Pelo amor de Deus, tá cada vez... As plataformas tão querendo cada vez mais que você invista, né? O custo pra que são... Tá ficando cada vez mais alto, né? O mercado tá ficando mais competitivo. E a entrega orgânica de todas as plataformas são cada vez menores. Eu acho que o YouTube ainda vai muito bem. Mas, assim, então não tem como mais você não trabalhar com anúncio, tá? Com anúncio você consegue potencializar seus resultados. Você consegue alcançar muito mais pessoas rapidamente, sabe? Imagina você faz uma publicação ali no teu Instagram e você alcança mil pessoas organicamente, sabe? Agora, imagina você alcançar mil pessoas só em duas, três horas ali, através de um anúncio. Alcançar 15, 20 mil pessoas por dia no anúncio. É lógico que você vai converter muito mais pessoas. Então, o anúncio de tráfego pago você pode começar com muito pouco. Mas já é fundamental que você comece a implementar no seu negócio desde já. Se você quiser torná-lo maior, alcançar mais pessoas, impactar mais pessoas. E, por consequência natural, vender mais também, né? E as estratégias de vendas aí mais também. Então, assim, tráfego pago, anúncios aí no Google Ads, né? E no Google Ads, né? Google e YouTube Ads aí é fundamental também. Você pode começar somente com o Facebook Ads ou só com o Google Ads, tá? Eu recomendo muito o Facebook Ads hoje. Você tá começando do zero porque é mais ativo. Você consegue buscar mais pessoas, né? Ou então YouTube Ads. Você também consegue fazer os seus vídeos de anúncio e alcançar mais pessoas no YouTube. Levar pra onde você quer, pra tua página de destino, enfim. Então, é outro pilar que você deve considerar, sim. E é fundamental pra o sucesso do teu negócio, literalmente, tá? E o outro pilar que eu vou falar, né? Claro, básico, é redes sociais, tá? Não acho que você precisa estar botando muita energia em muitos lugares ao mesmo tempo. Ninguém faz isso, tá? Então, escolhe um ou dois e bota o teu foco maior, sabe? Você não precisa estruturar todo o teu negócio numa rede social. Mas você precisa estar lá também. Porque é lá onde estão massivamente as pessoas. Então, assim, eu diria hoje, eu recomendaria hoje você focar mais em Instagram e YouTube hoje, tá? Mas escolher um dos dois aí pra concentrar mais foco, mais energia, pra que você possa atrair mais pessoas e se relacionar com ela. E, claro, acabar convertendo também, fazendo vendas a partir daí, tá? Se você puder focar nos dois, né? Igualmente, é ideal. Mas se não for o caso, abre esses dois canais aqui, trabalha bem os dois, mas foca em um ou em outro. Se você se identificar mais com o vídeo, foca mais no YouTube. Se você se concentrar mais com o Instagram, foca no Instagram, beleza? Mas não deixa de fazer o YouTube também, beleza? Porque audiência, hoje em dia, é muito importante. Também é uma forma orgânica também, né? De você conseguir criar autoridade em torno de você, do seu negócio, da sua marca. E também de fazer vendas, claro, né? E gerar conversões ali através da tua audiência. É muito importante, beleza? Não só através de anúncios, tráfego pago. Então, esses aqui são os quatro pilares hoje de um negócio, qualquer negócio na internet que queira ser lucrativo e escalável. Esse aqui é um vídeo rápido, breve. Eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou desse vídeo...